Música A gente tá saindo, hoje é quinta-feira O Lucas tá indo pra escola hoje Porque a gente vai num cruzeiro Dois dias só de cruzeiro Acredito que a gente não vai parar em ilha nenhuma Vai ser só no mar mesmo Esse é ali perto do México A gente tá indo México A gente tá indo Volta no sábado cedinho Sete horas da manhã a gente já tá de volta no ponto Então Você meu filho Vocês meus filhos Vão ficar com o titio e a titia Vitor e a Flávia vão quebrar esse galho pra ele A gente tá indo A gente tá falando, calma Eu não cheguei lá ainda A gente tá indo porque a gente vai comemorar o nosso aniversário de casamento Comemorar o aniversário de casamento Antes do tempo Porque não é agora Mas é agora que deu Pra ir Porque no final do ano fica mais complicado O nosso aniversário de casamento é no dia 29 de dezembro O dia 29 de dezembro é um pouco complicado Então a gente tá indo pra comemorar 10 anos de casado A gente já tá com 10 anos de casado Música A gente já tá com 10 anos de casamento Livro O Vitor pra Flávia O Vitor vai ficar com eles Flávia também Os dois né E o Isaac e o Lucas vai ficar na escola né amor Essa é a primeira vez que a Vanessa vai ficar longe do neném Ele anda por tudo Ele anda por tudo Vitor A gente deixa ele andar por tudo Só fecha o banheiro Porque senão ele vai no Quando eu penso ele já tá lá Agora falta 25 minutos pra gente chegar 22 Ok, 22 minutos pra gente chegar E parece que a gente tá indo Né amor? Pro cruzeiro Parece que a gente tá indo ali E aí já vai voltar né É Muito estranho Quase a louca ali Cara, é Agora tem menos Mas antes tinha 7 pistas E teve um acidente 7 pistas e tudo Eu não vi acidente Tô andando devagar pra caralho Pois é Olha amor Escubas Escubas Que nem o Lucas fala Tá estourada essas baies Não tá? Tá, no branco tá Mas aqui dentro não Você dá uma... Você clica... É o clico Mais cê daqui ó Ai meu Deus Aí ele enfoca, ele enfoca Ele ajusta em mais É Isso é isso Daqui a pouco a gente chega lá Estacionar o carro E ver o que eu vou fazer da vida A partir das 3 a gente já pode entrar E aí amor? A última vez que a gente fez o cruzeiro foi... Antes do Lucas nascer Eu tava grata dele já Tava com 3 meses Loucura né? É Que legal Tô começando a ficar excited Porque agora eu tô começando a realizar Olha aquilo lá Os caras limpando aquele dom Olha isso Caraca Olha o tamanho Olha o barco aquele lá Imagination Aquele ali é o Queen Mary Olha que legal Dos antigamente lá Você tomou da época do... É Do... Como é que era? Do... Do chitanique? Ó Um... 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 A gente pegou uma janelinha aqui Pra observar lá fora né? Opa! Agora tá muito claro Eu vou levar o celular, não vou levar nada tá? Hum... O celular eu vou levar Não leva porque eu não tenho bolso, por isso que eu não vou levar A gente tá aqui no porto, o Queen Mary tá ali ó Liverpool Não fazia ideia que o Sinabi tava aqui ó Muito legal Televisãozinho aqui ó Televisãozinho aqui ó Na verdade isso é um monitor na televisão né? É... Eu tô aqui E dá o teu cartão Aqui é o meu cartão Ajeitar esse cabelo Peraí que eu não posso Sair Tão feio na foto Quando eu entrei aqui Eu realizei Que a gente tem que viajar mais Né amor? É... A cruzeira é tão bom Foi tão bom quando a gente viajou A gente só tem que se controlar Porque engordamos né mano? É... Fazer aquela oração do autocontrole Como é que é a oração do autocontrole mano? Self control? É... Crê em Deus pai Não, hoje não tem a oração do autocontrole O autocontrole é muitas coisas né? Tá entendendo? Tô ligado Hoje eu... Eu não vou exagerar Uhum Só um pouquinho Ok Tô ligado Tô ligado Tô ligado A gente sentou pra comer Vai começar a juntar pássaro Dá só um pra ele E pra mais nenhum Tocinho, um pedaço Não, você tá maluco O bicho vai arrancar Não sei, vamos ver Olha, ele já tá pronto Ele tá esperando Olha o outro vindo De fininho Tocinho, vai e bota ali pra ele É mais fácil Tô filmando Bota no negócio como você fez antes, gente Complica a vida Pronto Vai lá, meu filho Pronto Acabou a comida pra você Olha só, amor Falei pra você Olha, amor Derrubou o bolo E tá passando Cagando aqui Cagando a minha cabeça Você vai ver Só que eu fico E aí Sério Para pra que eu já camecei Ainda não, 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 não Não, não, não Falei, gente Agora sim A gente veio jantar O Felipe tá comendo pãozinho A gente já pediu o que a gente vai comer, né amor? O que você vai comer? Salmão O jacaré pra provar Eu pedi Bife Eu amo bife De salada Grega primeiro Depois bife Com ervas e Batata assada, alguma coisa do tipo Quando eu falo em batata assim Olha o meu pai falando Batata portuguesa Deixe Deixe de tamanho, né pequenininho A gente filmou mais alguma coisa? Não sei, eu só sei que eu tô filmando aqui Olha que maneiro Vou só entrando no barco Tá sentado aqui Ah, é que a gente acabou de chegar também, né amor? É legal Já teve um negócio de Coisa de segurança A gente ia furar Que lugar Muito maneiro Dei, amor Como é que você tá? Muito feliz E bom Me tira Até mais Carne de jacaré Vamos ver como é que é Nunca comei tanta salada na mesa Não deu tempo de filmar o steak da manessa e o salmão Tá na metade já do mistério E agora é a hora da sobremesa Tiramisu Lava cake Não deu tempo de filmar a m Newman Não deu tempo de filmar a pele Nossa fície Lavaotion Os camas Vamos Vamos Obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E na vida ele não vai jogar, porque a gente tá chegando em Ensenata, México. Agora sim, estamos no México. Vamos sair agora pra tomar café. Olha lá fora. Muito legal. Muito legal. A gente tá usando o elevador, mas a gente tá andando de escada. Então a gente tá no quarto. No quarto andar aqui. E aí tudo é lá no décimo. No décimo primeiro. E no décimo. Então a gente tem, ó. Eu tô com as pernas assim. A gente tem caminhado bastante, mas não uma escada, né? É. Mas a gente vai de escada? Claro. E aí tudo é? Não. 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 E aí tudo é? Fala galera, a gente está aqui no México, se você vier para os Estados Unidos um dia, como esse Sucrilos aqui, é muito bom, o cinnamon crunch, é um dos meus favoritos. Quando a gente ia nas construções, meu pai sempre viu um grupo de hispanos junto, assim comendo, trabalhando junto, a primeira coisa que ele fazia, ele chegava no grupo e falava Viva México! Sem exceção, pelo menos uns 3, 4 levantavam e falavam Viva! E assim ele quebrava o gelo, nunca mais esqueço, toda construção que a gente ia trabalhar, ele fazia Viva México! E quem é mexicano sempre fala, nunca fica calado, eu não sei de onde ele aprendeu isso, mas se o cara for mexicano mesmo, ele vai levantar e vai VIVA! É uma comédia! E a gente está aí! Aqui ó! A gente acabou de ouvir umas instruções aqui do navio, para não Não levar e não ir com joias, nem com câmera e coisa assim. Nada de muito valor, que chama atenção. Mistério. A gente vai levar só o celular. Vamos ver. Esse aqui é o meio do navio. Essas duas piscinas aqui. Aqui é uma jacuzzi. Atrás do navio são duas jacuzzi mais só. Pra maior de 18 anos, criança não pode vir lá. Pra quem não tem criança. Lugar só pra adulto. Eu acho legal ter isso. Porque a gente tem criança, a gente sabe. A criança fica gritando, pulando. E o cara às vezes quer... O cara quer vir pra aproveitar, enjoy. Não quer ficar ouvindo o filho dos outros chorar. Tudo que é lado tem um bar. Tem um bar. Cada canto do navio tem um bar. Eles ganham bastante dinheiro aqui com bebida alcoólica. É por fora. Ali tem um bar. Não. Aquela ponta lá tem um bar. Lá por lá. 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 Se você quiser fazer uma hora de massagem, se eu não me engano, é 120 ou 150 dólares. É caro pra caramba. Pra uma pessoa só, um pouco de dinheiro. Como é que é? Não, não, não. Não, não. A gente dá só isso. Ali em cima. Tá ali. Aqui ó. O elevador principal. Ó. Bar ali embaixo. Acho que tem bastante dinheiro dentro da porta. É o que eles mais ganham. Aqui é caro. O elevador. Acho que vai ter o décimo segundo ou décimo um. Acho que é décimo segundo. Primeiro andar. Vai virar. Na noite tem gente sempre cantando ali. Entra com a música. Tem uma filmada ontem. Pra vocês verem. Quando vocês forem fazer um cruzeiro, pra vocês já saberem como é que é. Mais ou menos. Esse é o nosso segundo cruzeiro. Porque o primeiro a gente não editou até hoje, né amor? Não. O vídeo já tem três. É que a gente não fazia vídeo assim na época. Não. Criança. O que? Criança. Quando você tem roupas dela. O que? Quem ai é a do ...? O do Betão? Eu acho que isso já aconteceu num vídeo de hoje. Mas vou feito de novo. Nao. O Betão tava lá em casa. Aí eu falei assim, primo, vou fazer uma batida pra mim, você quer? Eu não quero não, primo. Aí eu falei assim, eu fiquei pensando, tá bom. Eu fiquei pensando, será que ele não quer, ele gosta de... Com frutos, não sei o que. Aí eu fui e fiz, aí eu fui lá na sala e ele... Ah, prima, o que você está tomando? Aí eu falei assim, batida? Ah, primo, batida no Rio de Janeiro, vai com bebida alcoólica. Eu falei assim, não, você vai com bebida alcoólica de manhã? Não. Eu falei pra ele, batida pra mim lá, de onde eu venho, lá do sul, leite com fruta. Você pode botar um pouquinho de proteína também? Vitamina, vitamina. Depois ele, não, isso é vitamina, isso aí não é batida. Engraçado, né, a diferença do estado pro outro. Muito legalzinho. Vitamina, primo, isso é vitamina. Uhul! Esse aqui é o outro lado do navio. Tá virado pra água. Ontem quando a gente chegou na... A gente fez um videozinho falando do bolinho. Não sei. A gente tirou foto. A gente fez videozinho, não. Não me lembro. Eles cantaram parabéns de aniversário e casamento pra gente. É, que a gente tá fazendo 10 anos aí. Aí trouxeram um bolinho de... É, a gente já comia metade. Comeu? É. É um coração. Dá pra botar a foto pra ver. Happy Anniversary. Tão legal. Não tava esperando. Aí quando a gente voltou, voltou pro quarto, tinha isso aqui embaixo, ó. Um cartãozinho com... É, 50 dólares pra gastar no spa. Legal, né? E em 12 dólares, um bolinho de fotos. É. É isso. Bem legal. Agora vamos se ajeitar pra gente ir. Já peguei duas bananas, se der fome. Pra gente... Porque a gente comeu o ovo. Pois é, amor. Vamos dar aquela barrigada agora pra não ficar... Você! Pra não ficar... O Felipe é comer o cagou, comer o cagou. Pra não ficar em apoio no meio da rua. Você, porque eu não tenho essa necessidade, assim, de um mês ou tal. Quando ela vem, ela vem forçada. Tá, pra você, não pra mim. E agora, amor, pra tirar esse anel. Ontem eu queimei o dedo aqui, aqui, deu bolha. Um negóciozinho que sai. Não vou usar o ZipLine, amor. Não, que ZipLine, amor. É a empresa que vende as coisas. Vai, deixa aí, transporte. Ó, a gente. Desceu. Como é que a gente sai daqui, amor? Vamos ver. Trângulo no Anos agora. A gente tá indo pra... Certo da cidade. Calma aí. Irma lá, nem lá. O Google Arco já vai acabar, então, amor, não vai continuar. Olha o tamanho do barco, olhando de fora. Carnival Imagination. Legal, né, amor? Legal. A gente tá indo pra cidade. De lá a gente vai fazer o... Mistério. Mistério. Ah, é quilômetro. 20 quilômetros por hora. Nada de milha. Mas com o que? Quando eu falo que todos os lugares te levam o 7-Eleven, até no México tem o 7-Eleven. Estério, assim. Engraçado, né, amor? Mega louco. Aí, ó. Tipo as... Tipo as... O que? Governo Municipal de Ensenada. Aê. Exato. Mas aí vai ter que filmar a lanchonete, gente. Bem parecido com o Brasil. Minha nossa. Variedade. Tu viu aquele caminhão ali? Olha aqui os caminhões de... De... De dinheiro. Tu viu como que são? Olha os carros. Olha os carros aqui que eu nego dirijo. Bem parecidos com os carros lá nos Estados Unidos. Mais velhinhos. Mais caidinhos. Mas tem os novinhos também. Bem mais carros usados, né? Mas... BHL. Unimed. Unimed. Urgent Care. Como é que dá? Ok, vocês. Se você decidir ficar só para ir na cidade de São Paulo, é... Maldonso. Um dólar? Cinco dólares? Você já falou ele? Ok. Maldonso. Não tá vendo? Ele era azul, gente. Não é? Devolve então pra cá. Pronto. Filma. E aí, a gente tá aqui, não mexe. A gente tá aqui esperando. Legal, né, amor? É. É a bandeira, né? Ó, a gente comprou as duas pulseirinhas, ó, pra vocês, ó, meus filhos, ó. Pra saber que foi feito aqui no México. Teu nome não tinha, Lucas, o cara teve que fazer na hora. Ele fez na hora, você filmou. É, bem rapidinho. Vídeo, ele fez na hora, bem rápido. Legal, né? Uhum. E aí, ó. O chocalho. Tudo tem flor, né? Aqui tudo tem flor. Tudo tem flor. Mas legal que, ó, o Isaac vai adorar isso aqui. Quando a gente vai embora, a gente arruma um sombreiro. Um sombreiro, um dólar o sombreiro. Tem que ser pequenininho, tipo, do tamanho do... Tem de criança. Ah. Porque senão eu vou estar onde isso, mas tem um olho. Na cabeça, mano. Não, eu não vou. Na cabeça eu vou usar todos os dias. Vou falar nisso, a gente tá indo fazer um negócio de andar de cavalo. Uhum. Eu nunca andei de cavalo. É uma hora o passeio. Será que... Eu não consegui caminhar. Saiu lá dos Pampa, do Rio Grande do Sul, pra andar de cavalo no México. No México? É mesmo? Que legal. Legal. Legal, né? Nice. Eu não posso me segurar, não? Olha os três pacientes do Mestre Não imaginava Não, 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 não Não, não, não O que você quer fazer? O que você quer fazer? Obrigado! Obrigado! McDonald's O sabor do Brasil Ele está em cima! Ok amigos, bom dia a todos! Como está? Uhul! EDIS Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Quando a gente fez o passeio pra ir lá naquela bufadora, não sei das quantas A gente pagou 17 por pessoa, aqui pelo cruzeiro ia dar 38 por pessoa O cenário de cavalo era 75 dólares por pessoa A gente pagou 20 dólares pra cada um Então não vale a pena, é muito caro Muita diferença Burrito, amor? De café da manhã? Não Hambúrguer, amor, quer ver o mesmo? Não Bonito, né? O café daqui é bom Esse café é forte Não é chafé, não Né, amor? É, mas vai nessa de chafé No 7-Eleven eles vendem um café que é... Não, não foi no 7-Eleven Foi no Quick Check É Quick Check, né? Que a gente ia... Lá no Quick Check Mas ela... Isso não tem aqui na Califórnia Ela lá em New Jersey A gente entrou... Aí eu tinha um negócio escrito assim, ó É... Extra Strong, né? Extra Forte, né? Gosto assim Gosto assim Aí eu falei, será, amor, que é muito forte? Porque... Não é? Não quero ficar acordado 3 dias Eu falei, amor Esse é chafé, amor Vamo, que não é forte Toma Tomei Eu fui dormir as 4 horas da... Nunca mais Não vai por essa de chafé Se tiver escrito Extra Strong Tira o sono mesmo Bom, ali, ó Lá, né? Breakfast Grill Então, não tem sauce, panqueca, bacon, coco... Um monte de coisa pra comer assim Ali, ó Ali, beverage Ali, beverage Ali, ó Ou aqui do lado Aqui, ó Tá vendo? Aí a gente tem café, suco... Outras coisas assim Aí a gente tem que continuar direto ao breakfast São os fins, ó Tá vendo? Que isso É Do outro lado Do outro lado, lá Eu acho que é o omelete Mas o omelete não é pra você Bolo Vem por aí, amor E aqui não é... Olha... Não é... Não é prato É... É uma tigela Olha o tamanho Olha aí, ó Nossa, que filme Você como quando você quiser E o resto de montagem do café Quatro pratos Esse é o problema Quatro pratos Esse é o problema daqui Porque você... Vai botando comida, comida, comida Quando vê você tá... Pesando... Trezentos Só dois Ela olhou pra mim Largou ali E pegou dois Tipo... Isso é desse mundo Eu achei tão engraçado Mas é muito Não precisa tanto Mas é... Nós sentimos o dia Na verdade... Última manhã É... E a gente tá indo embora Naquele ano E uma hora a gente tá saindo da vida Eu achei que é... Eu achei que é... Eu achei que é muito bom com o sol Mas é muito lindo De manhã que geralmente é assim mesmo Depois... Limpa tudo Tipo... O dia fica lindo Mas... De manhã é assim Vamos lá em cima tirar foto Porque a gente não tirou foto A gente entrou já... Escureceu bem rápido Vamos lá Antes da gente sair Eu não café da manhã Olha o tamanho do prato Gente... Quando eu falo que aqui Tudo é grande Tudo é grande Oh! Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ele te veio... Ele perguntou se ele podia tirar o meu prato Isso não é um prato Isso é uma... Isso é o que? Como é que a gente fala? Uma bandeja Aqui ó Pra vocês que querem saber onde é que tá o Isaac e o Lucas Eles tão ali ó Coloca Com o Titio e o Titio Com o Titio e com a Titio Eles ficaram pra gente com eles por dois dias Sim É muito bom de mãe Nossa, se não fosse por eles a gente não... A gente não ia lugar nenhum Né amor? É É verdade É E a gente... Falou aqui A gente ia pegar os cruzeiros de dois dias E ele falou assim... Mas por quê? Você não pegou de três dias? Eu falei assim... Não, dois dias tá bom Ele... Por quê? Eu vou aproveitar você A gente fica com as crianças Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Asigno Música 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 O Felipe fez o time-lapse lá na frente, tava ventando pra caraca, tava muito frio. Ele fez o time-lapse aqui. 300 fotos. O cara tá aparecendo, olha que lindo. 300 fotos pra 12 segundos. Agora dá pra ver melhor as patinhas. Olha, é muito pato, amor. É muito pato que tem. Olha isso, aqui na frente também. Ah, botei a câmera lá. A gente tava no meio do mar. A gente tava ali no cantinho, aí apareceu dois caras. Um, veio fumar alguma coisa aqui. Aí deu de cara pro Felipe. Falei... Eu achei tão engraçado. Aí é o porta. Olha, o que já tá saindo lá. Ele já chamou o número 7 e o 11. A gente veio aqui tirar foto e filmar um pouquinho antes. Olha que lindo lá, amor. Vamos ali pra gente tirar foto de lá. E aí, a gente pode tecer. A gente tá de volta, graças a Deus. A temperatura aqui está perfeita. Claro que eu lembro. A gente tá no último andar. E aí, o elevador. Fiquei esticando com a escada. Ele tava nisso. E aí, tô eu. E vamos bora lá ver as crianças, porque... Saudade deles. Já tá com saudade, né, amor? Sim. Agora a gente tá chegando em casa, graças a Deus. Você tá excited? Hã? Estou excited. Tá vendo as crianças? É. Ah, um pouquinho. É, tu ficou só dois dias, mano. É que você nunca ficou longe. É, tu ficou alguma semana. Não, não, não. Como você tá com a escada? Sana gostar. Não, não. Não, não. Não. Ai, amor da paz. Oi! Tudo bom? Como é que você está, filho? E o papai? Não vou dar o abraço do seu pai. E eu, na correria, botei um pé com medo e o outro sim. Eu deixei aqui fora. E aí, Lucas? E aí, Lucas? E aí, Lucas? Não, eu sou. E aí, Lucas? E aí, Lucas? Aí, eu falo assim... Ai, não! Então, vamos dormir uma hora que não tinha que fazer há tanto tempo. E aí, Lucas? Oi, Nini! Oi! Oi, Nini! Oi! Que cara é essa amassada? E aí pra você? Nini! Oi, amor! E a gente vai ficando por aqui. Nosso vídeo a gente vai terminar agora. Oi, Lucas! Vou dar o play pra você daqui a pouco. Uh-oh! Um abraço pra todos. Esse foi o nosso passeio, nossa viagem. E a gente tá de volta, né, galera? Volta em casa. Fala aí, Isaac! Neném da mamãe. Tamo de volta. Então é isso. Um abraço. Tchau. Tchau! 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 Tchau!